Para mim, as duas coisas fazem parte do futebol, sinceramente. Eu acho que os clubes têm que pensar em se organizar e se unir fora dele, na hora da liga, e não discutir direito de TV, e pensar em regulamentar um campeonato, regulamentar todas as coisas que a gente falou aqui na extensão desse programa. Agora, uma brincadeira dessa, eu acho que faz parte. E a questão do Estevão, então, para mim não tem nem discussão. É coisa dentro do jogo, ele estava ali 2x0, eu acho que faz parte totalmente do jogo. Essa da farra acabou, eu até entendo quem acha que não deveria acontecer, mas para mim faz parte do futebol, dentro de uma brincadeira ali, sem ser nenhum tipo de preconceito, homofobia, racismo, etc. Uma brincadeira com a fala do próprio dirigente do Corinthians, e eu acho que normal. A expulsão, eu já falei que eu achei que foi exagerada, mas você estava mais falando do Estevão e da farra, né? Mas para mim, normal as duas coisas, Tironi. Eu estou lembrando dos anos 80 ali, quando teve uma vez que algum time do Rio foi eliminado em algum campeonato, e aí no telão do Morumbi, o antigo telão, colocar lá as próximas pontes aéreas para o Rio de Janeiro, também era um tipo de... Corinthians e Flamengo. Corinthians e Flamengo. Também era um tipo de provocação. São duas coisas meio diferentes, na verdade, talvez, né, Arnaldo? O próprio Corinthians colocou, põe no DVD para o Inter, né? Então, assim, é um negócio que eles rotineiramente fazem. É, eu acho que faz parte... Em relação ao Estevão e a farra aí, o que você acha, Arnaldo? Não, a farra, ok. Acho que essa coisa entre instituições, tal, ou contas nas redes sociais. Estevão tem uma... Eu não gosto, cara. E acho que isso é uma muleta para quem fala, não, porque estão podando a característica do jogador brasileiro, drible, a arte. Dribble, a arte ou técnica é diferente de deboche, né? Eu acho que quem usou essa palavra deboche foi o Paulo Calçad, ontem na SPN, uma boa palavra. O Brasil tem um pouco a cultura do deboche, que é a firula desnecessária, né? Eu acho que isso não acrescenta nada, cara. E às vezes você até inflama o adversário, às vezes você leva uma pancada e aí não pode reclamar. Às vezes você causa caos no jogo. Certamente, talvez, aqui, negociado com o Chelsea, ele não faria essa firulinha no Stamford Bridge contra o Arsenal. Provavelmente não. Então, acho que para mim não acrescenta. Tem gente que acha o máximo. Hoje os caras valorizam mais uma caneta para trás. É a cultura da neymarização, né? É a lambreta para trás. Para mim, seria muito mais útil o Estevam partir para cima e fazer o terceiro gol, meter a bola lá no barbante. Mas esse é o jeito de eu ver futebol. Essas firulinhas de passar pezinho para lá, sentar na bola. Para mim, cara, isso aí não acrescenta nada. E aí vai do jogador, vai do... Daí quando tiver ao contrário, também não reclama. Assim como a questão das instituições, né? Mas eu... Mas, Arnaldo... Eu daria uma baita de uma porrada se eu estivesse jogando contra. Mas aí não tomaria cartão, né? Porque aí o árbitro também chega e permite, né? Porque é aquela coisa. Se o cara está provocando, ele pode tomar, né? Nessa situação. Eu discordo. Você não acha que faz parte do... Não faz parte do jogo você tentar tirar o adversário do eixo dele? A parte mental do jogo faz parte. Eu acho que o deboche faz parte do jogo. E o cara que está tomando 2x0 tem que aguentar, assim, sinceramente. É mais ou menos como quando a gente fala... Eu sou contra, por exemplo, quando o Abel manda a torcida parar de gritar o Lé. Eu acho que faz parte do jogo. Eu sou contra quando o jogador, como o Gabigol, comemora fazendo assim na frente da torcida do adversário e toma o amarelo. Eu acho que faz parte do jogo. Toda essa questão mental e esse deboche é parte do futebol. Não dá? Ah, só porque provocou ele tem que aguentar tomar porrada? Eu acho que não. Perfeito ponto que você falou. Porque a comissão técnico-Palmeiras, no discurso e na atitude, ela prega o contrário. Ah, não. Mas aí é minha opinião, né? Aí são... Se eu não concordo com o Abel. E o lance ocorreu na frente do banco do Abel, né? Sim. Tem que ver se ele deu duro ou não. Isso eu não sei. Não perguntar pra ele. Não sei. Mas enfim. É de cada um. É o Leymar de Blanc pra trás. Diga lá. Essa discussão é sempre assim, né? Estão podando o jogador ou então esse é o futebol brasileiro ou é deboche. O que você acha? Eu acho que é ruim quando você tá ganhando o jogo e você começa a tirar onda, entendeu? Eu falava isso do Neymar quando eu jogava na Barcelona. Tipo, tá 4x1, aí quer tirar onda com os caras do Bilbao. Não acho legal. Driba pra frente, vai pro gol, entendeu? Tenta fazer a jogada pro gol. Driba à vontade pro gol. Pra trás. O Vinícius fez isso contra o Paraguai. Eu achei desnecessário. Tá jogando tão bem. Foi também. Aí pegou pilha com os paraguaios, ficou ali, deu lambreta, aí na hora que saiu com a bola. Eu acho desnecessário. Acho que eu prefiro que drible buscando gol o tempo todo. O tempo todo buscando gol. Buscando gol. Sem esse tipo de recurso que é mais uma provocação pro adversário. Provoca driblando e fazendo gol. Entendeu? Então drible à vontade, mas com objetividade. Eu penso dessa maneira. Porque é muito fácil você tirar onda quando você tá jogando em casa e tá ganhando o jogo. Aí é mole, pô. Você tá aproveitando que o seu oponente tá nas cordas, tá ali caindo. Aí é mais fácil. É meio que bater em cachorro morto, entendeu? Prefiro que desafie quando tá pau a pau. Vá pra cima, driba, mete o gol. Humilha dessa maneira. Amassa dessa maneira. Metendo o gol. Jogando dessa maneira. É uma questão assim de como você vê as referências. É assim. Muita gente tem o Neymar como referência, como disse o Arnaldo. Né? O Neymar já fez esse tipo de coisa. Eu prefiro como referência, por exemplo, o Zico. O Zico dribava pro gol. E amassava os caras. O tempo todo. Cansei de ver. Gostava. Com certeza. Ó, a nossa enquete tá assim, hein? A vitória do Palmeiras sobre o Corinthians mostra mais. A força do Palmeiras, 34%. A fragilidade do Corinthians, 66%. Batemos de longe nossa meta de mil lá, que estamos com quase 3 mil. Então, vamos chegar em 4 mil. Muito modesto. Ainda sobre o Clássico, 4 mil. Vamos, já estamos com 3 mil. Vamos chegar em 4 mil. O Abel Ferreira, entre outras coisas, ele falou sobre o Gabigol no Palmeiras, né? E o Mauro, sobre o interesse do Gabigol, ele deu aquela ensaboada. Não falou muito, tá, tá, tá e tal. Deu aquele... Passou pra lá, passou pra cá. E o Mauro tem novidades colocadas no blog dele aqui. O empresário nega a briga com o Gabigol e diz não ter pressa para definir o seu futuro. E aí, Mauro? Tá mutado. Tá mutado agora. O Gabriel tá afastado do jogo de amanhã contra o Atlético Mineiro, né? E aí, ontem, na reunião do Conselho Liberativo do Flamengo, eu soube que o assunto Gabriel bombou, né? Eles aprovaram os uniformes para o ano que vem, entre outras questões que foram discutidas, e ficaram discutindo isso. E aí, vários boatos. Ah, o Gabriel brigou com o seu empresário. Aí já tem gente dizendo que o Gabriel vai negociar diretamente com o Flamengo. Aí eu fui atrás, falei com o Júlio Pedroso hoje cedo. Ele negou veementemente, falou que não tem nada, que tá tudo certo. Entre ele e o jogador, desde os 14 anos, ele é o empresário do atleta. E falou que não tem pressa pra resolver. Vai resolver o tempo que for. Ou seja, segundo ele, se não for agora, fica até o final do Flamengo e depois segue seu caminho. Eu imagino que ele esteja com pressa. Aí, a conclusão minha é pra resolver o quanto antes. Porque não me parece razoável pro Gabriel ficar seis meses parado, né? Sem jogar, sem ritmo de jogo e sumido, né? Um jogador sumido, sem fazer gol, sem jogar, um atacante. Eu imagino que a negociação com o futuro clube não seja tão boa quanto num outro cenário, né? Então, pra ele também, talvez não seja estratégico ficar parado. A não ser que ele tenha alguma coisa já acertada. Mas tem a outra questão também, que é o julgamento lá da questão da punição, por não ter feito lá o exame antidope, da maneira que tinha que fazer, etc. Que ninguém sabe quando vai ser a única informação, que será no segundo semestre do ano, que começou ontem. Mas quando? Ninguém sabe. Então, fica aí esse impasse, né? E eu imagino que ele vai ser afastado do jogo contra o Guiabá, e depois contra o Fortaleza e assim por diante. Não acredito que esse cenário mude, a não ser que da parte do jogador seja feito algum movimento, que me parece também pouco provável nesse momento. Algum movimento de reaproximação, né? Pra tentar, quem sabe, negociar alguma coisa. Rejeitaram a proposta e a tendência é isso continuar dessa maneira. E do Flamengo, me parece que o clube agora está bem convicto da sua posição de não oferecer mais nada, né? Ofereceu essa proposta de renovação por um ano, não aceitou. Então tá bom, beleza, segue a vida. Mais ou menos como foi com Everton Ribeiro, né? Que foi mais ou menos assim. O Flamengo ofereceu um ano, o Bahia ofereceu três, foi pro Bahia, tá lá jogando no Bahia, ganhando mais do que ganharia no Flamengo com um contrato de três anos, né? Aliás, não tinha menor cabimento o Flamengo cobrir pra aposta do Bahia, diga-se de passagem, né? Um jogador que era reserva, sendo que contratou o De La Cruz pra mais ou menos a mesma função que o Ribeiro executava. O que pro Bahia é fundamental hoje na sua estratégia, ter o Everton Ribeiro, que o Flamengo não era mais. Tem que entender isso também, né? E assim, os jogadores seguem suas vidas, gente. A gente elogia tanto aqui no Brasil o desprendimento do Real Madrid, né? Quando abre mão dos seus jogadores e tudo, quando os ciclos se encerram. Mas aqui no Brasil, muitas vezes, no Flamengo especialmente, é um mimimi danado quando o jogador está na hora de ir embora, na hora de seguir seu caminho, seja lá onde for. Ô, Danilo, o Babel ficou aí, né? Meio de uma ensaboada e tal, mas o Palmeiras está de portas abertas pro Gabigol, sei lá, no fim do ano? Contrasto com o passe livre? Passe livre não, com os direitos federativos livres, sem multa, sem nada? É, o Palmeiras está claramente de olho, esperando a situação. Pelo que eu entendo, o Palmeiras não está disposto a colocar dinheiro neste momento pra tirar o Gabigol agora, que é uma das condições do Flamengo, né? De uma liberação imediata com uma compensação. Agora, o Palmeiras está, sim, de olho e monitorando a situação de, tipo, como vai sair o Gabigol, se ele vai ficar mesmo sem contrato. E tem que ver... Ontem o Abel não quis dar muita dica, né? Ele falou, a Leila sabe o que eu penso. E falou que não vai comentar sobre os jogadores de fora. Mas, pelo que eu converso lá no Palmeiras, o Palmeiras vai aguardar e vai esperar uma decisão pra saber o que vai acontecer. Até porque, além da questão contratual, tem a questão do doping também, né? Tem que ver como vai ser o julgamento. Então, não faria muito sentido, nesse momento, na visão da diretoria do Palmeiras, uma contratação agora imediata, porque seria um risco que não é necessário ser tomado nesse momento. O que me fica de curiosidade, nesse caso, é como o Gabriel entraria na cartilha do Abel. De como ele... Porque a gente sabe que ele já teve... Tem questões, né? Nos times que ele passa, especialmente quando ele está na má fase. Teve com o Tite na seleção, teve lá na Inter de Milão, teve recentemente no Flamengo também. Quando ele fica na parte ruim, quando ele ouve muito não, quando ele está no banco, ele reage de uma maneira meio conturbada, meio estranha. Ele tem problemas em ouvir não, né? Então, eu fico muito curioso pra saber, caso isso aconteça, como seria pro Gabigol ter que sair aos 70 minutos de jogo, como o Abel faz com o Estevão, fazia com o Hendrick, com o Dudu, Gustavo Scarpa, porque o Gabigol não vai ter um tratamento diferenciado. Então, eu fico curioso pra saber se isso acontece, se o Gabigol vai conseguir se encaixar nesse modelo do Abel. Ó, vocês serão dispensados um pouquinho mais cedo hoje, mas eu tenho mais duas questões, uma pro Arnaldo rápida e uma pro Mauro rápida. Mauro, ou Arnaldo primeiro, pra falar do Gabigol. No Palmeiras, que tal? E aí, cairia bem, enquadrado pelo Abel? E depois pro Mauro eu vou falar um outro tema pra gente fechar aqui, rapidinho. A minha curiosidade agora pra o Gabigol é imaginar que, nesses próximos seis meses, pelo que eu entendo da decisão do Flamengo e pelo mercado, os outros interessados, dificilmente alguém vai contratar o Gabigol nesse momento. O Flamengo já deixou claro que vai exigir uma compensação razoável pra liberá-lo agora. pra qualquer clube que for contratá-lo, ainda mais com essa circunstância do julgamento e tudo mais, é melhor esperar mais seis meses. Já esperou agora, não vale a pena, pelo custo dos jogadores, embolsar nada nesse momento. A não ser que eu tecesse uma troca, uma coisa mais... Então, eu acho que o cenário mais provável, Tironi, neste momento, como disse o Marcos Braz na última conversa, se ninguém aparecer, ele vai ficando, ele vai ficar até o final do ano. E eu acho que esse é o cenário. O Mauro já entende que, talvez não vista mais a camisa do Flamengo, mas eu acho pouco provável que ele vista a camisa de outro time até o final de 2024. Então, fica uma situação completamente desconfortável e bizarra pra uns caras que atingiu o nível de idolatria com quase um estorvo no clube. Porque eu entendo que qualquer pode, seja o Palmeiras, seja qualquer outro interessado, desembolsar qualquer quantia pelo Gabigol agora não vale a pena. É melhor esperar um pouco. O Palmeiras não está desesperado pra contratar um jogador. Talvez o Corinthians estivesse, um outro interessado, nessa situação de parte final da tabela. Mas a possibilidade do Gabigol permanecer e cumprir o resto do contrato dele com o Flamengo existe. E aí como é que seria? Não seria nunca mais relacionado? Ou espera esse buraco da janela, conversa de novo com o empresário e com ele, e aí ele volta a jogar, entrar em alguma situação, estoura os sete jogos no limite e fica até o final. Pra sei lá. Quem sabe, cara? Eu não duvido que ele ainda possa, com poucos meses de contrato, fazer alguma coisa pelo Flamengo. Só mais um detalhe. O Flamengo fez mais ou menos a mesma proposta para a permanência do Everton Ribeiro que hoje está no Bahia. Era mais um ano de contrato com um pequeno reajuste. Só mais de um ano. Também numa perspectiva de renovação que o Palmeiras faz tão bem com o seu elenco. O Everton preferiu um contrato mais longo e foi jogar no Bahia. Mas você vê como é que saiu o Everton Ribeiro do Flamengo. Não saiu pela porta da frente? O Flamengo e o Bahia não foram homenageados, etc. Mas com o Gabigol parece que é 8,80. Não tem meio termo nessa história. Mauro, um bilhão... O Everton Ribeiro não vestiu camisa de outro time, né? O Everton Ribeiro não fez veste para a torcida. Exatamente. Não mandou beijo para o rival numa derrota de indecisão. O Everton Ribeiro respeitou o Flamengo, respeitou a torcida. Então ele também é respeitado. O Gabriel que jogou na bola. É simples assim. Eu imagino que se o Palmeiras também tentar contratar o Gabriel, fizer uma proposta, o Flamengo não vai vender, não vai liberar o Palmeiras. Vai querer mais dinheiro. Ah, o do 1 milhão. Quero 2, quero 10, quero 15. Vai dificultar, claro que vai. Como se fosse o contrário, também faria a mesma coisa. Não acho que o Flamengo vai liberar. Ano que vem, tudo bem. Acabou o contrato, mete o pé, segue o seu caminho. E acho que a única possibilidade de ele voltar a jogar é se ele não tiver pré-contrato com nenhum clube. Se ele tiver um pré-contrato, acho que ele não joga mais. Se ele não tiver, aí pode ser até que em algum momento as coisas se acalmem. Ele vai continuar treinando, até porque o Flamengo não pode afastá-lo, marginalizá-lo. Isso não é possível, não é permitido. Nem tem motivo também para isso. Está lá treinando, cumprindo o papel dele e tal. Então ele vai treinar com o grupo normalmente. Pode chegar amanhã, a coisa se acalmar e falar, olha, vamos relacionar de novo aí, joga aí e tal. Pode acontecer. Se a coisa realmente se acalmar. Agora, é importante sempre lembrar que tudo isso que está acontecendo é de responsabilidade dele. Ele fez uma série de bobagem. E acho muito pueril essa ideia de que o técnico do Palmeiras vai enquadrá-lo. Como se ele fosse fácil de ser enquadrado. Acho até ingênuo. Não é assim que funciona. O Guardiola não conseguiu enquadrar o Ibrahimovic, para citar o exemplo de um jogador internacional e um grande treinador. Não enquadrou. Bateu no Barcelona e foi embora. Então, não é tão simples assim. O Gabriel age como se não tivesse cometido nenhum erro. Nenhum erro. E se ele for para um outro clube, imagino que ele vai chegar com a mesma postura. E assim, e a grande questão é vai jogar de novo? Ninguém sabe, gente. Ah, depende só dele. Ele está tentando já um tempão. Treinou até nas férias. E não consegue. Esse é um grande mistério. Pode ser que volte jogar bem, pode ser que esteja no seu ocaso precoce. Isso aí ninguém tem como prever. Não sei se depende só dele. Mauro, rapidamente, para você. Um bilhão no name rights do novo estádio do Flamengo, é isso? Que loucura, hein? Isso aí foi o que o Globo publicou do dia 5 de junho. Aí eu fui ouvir alguns especialistas e cruzei com alguns números de outros clubes que venderam o patrocínio dos seus estádios para ver se faz sentido esse valor. Até não é um valor proporcionadamente tão distante do que o São Paulo ganha por três anos no seu name right. Só que, um ponto importante que eu friso aí do texto que é o seguinte, se o Flamengo ganhar um bilhão de reais pelo name right em 25 anos, como estaria disposto a negociar, pretendendo obter o Nandim, segundo o jornal O Globo, esse dinheiro entraria em 25 anos. O estádio tem que ser construído em 5 ou 6. Ou seja, você não teria a injeção de um bilhão em tão pouco tempo, creio eu, e se diluir ao longo do tempo. não dá para fazer a conta do estádio assim, vai custar 2 bilhões, 1 bilhão, só falta 1 bilhão, não. Não é assim, a matemática é um pouco mais complexa. Perfeito. Mauro César Pereira, Danilo Lavieri, Arnaldo Ribeiro, muito obrigado, chegamos em 3,7 mil likes, vamos chegar em 4 mil, vocês estão dispensados, muito obrigado pela grande participação. Uma das maiores audiências da história desse programa, dicas de passagem. Acho que é isso. E mesmo com o elenco rachado, exatamente isso. E eu estou falando para você profissionalmente, os nossos diálogos agora são meramente profissionais. Isso, mesmo com o elenco rachado, eu e o Mauro completamente em relações cortadas. Até o Abel está comprando briga, comprando lado nessa briga Tironi e Paulo. Valeu, Mauro, valeu, Arnaldo, valeu, Danilo.